Chuvas no Nordeste, olá amigos! Estamos voltando para acompanharmos aqui, olha só, uma boa previsão de chuvas hoje para o Nordeste, especialmente aqui na região do Rio Grande do Norte e Paraíba, vejam só, isso é às 17 horas, 18, muita chuva, olha só, vejam esse ponto roxo aqui no agreste da Paraíba, muita chuva. Porém, vamos abrir logo, passar uma visão geral do tempo sobre o Brasil. Então, no Brasil, a previsão hoje é chuvas no sul, esse cordão de chuvas aqui no sul, vamos, olha só, cordão atravessando o sul, especialmente o Paraná aqui, vindo da... O que acontece? Essa umidade, as chuvas, vamos abrir mais aqui, esta umidade, ela vem e bate na cordeleira dos Andes e ela acaba descendo para cá, muitas vezes para o sudeste e agora para o sul, olha só, essa umidade vem na zona de convergência intertropical, bate na cordeleira muito alta, cordeleira dos Andes e esta umidade é carreada para o sul ou sudeste. Então, essas regiões, muitas vezes, são de desertos. Ao norte, como o Saara, na Argentina nós temos também a Atacama e essa região poderia ser mais seca. Contudo, devido à Amazônia jogar muita umidade e também ter esse batimento da umidade da linha do Equador na cordeleira dos Andes, o centro-sul do país é muito beneficiado e aí produzindo muitas chuvas para irrigação natural, vamos dizer assim. Parte da agricultura brasileira, grande parte, ela vem da agricultura de sequeiro, né? Ou seja, aquelas chuvas somente de... Aliás, irrigação de chuvas. Nós não temos... Nós temos alguma irrigação mecanizada, mas a grande maioria é de chuva mesmo. Então, hoje para o Nordeste, hoje, domingo, 11 de junho, chuvas consideráveis no Rio Grande do Norte, Paraíba e um pouco do Pernambuco. Isso a partir de 15 horas, 3 da tarde. 4, 5, 6 chuvas na região de Aracaju. Depois nós vamos detalhar mais o Rio Grande do Norte e Paraíba. Às 18 horas e hoje, chuvas na região de Alagoas, Alagoas e Sergipe. 7 da noite, 9. 9 da noite, chuvas em toda a litoral do Sergipe. Entrando no Ceará. 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Meia-noite, chuva no litoral do Sergipe, Alagoas, Paraíba e próximo à Fortaleza, no Ceará. 1 da manhã, 2 chuvas na região de Maceió e Aracaju. 3 da manhã, ganha força aqui no Alagoas. 4 da manhã, 5, vejam, praticamente final da tarde e à noite com chuvas no litoral do Sergipe e Alagoas. E a tendência de chuvas entrando para o sertão João Pessoa, em Natal, 5 da manhã, alguma chuva no litoral. 6 da manhã, muita chuva em Aracaju. 7, Aracaju chuva. 8, 9, 9 horas já de amanhã, segunda-feira. Chuvas no litoral entre Bahia e Sergipe. 10 da manhã, 11, 12. Chuvas entrando ao sertão do Sergipe e norte da Bahia. 13 horas, 14 horas. 14 horas de amanhã, 15 horas. Então, voltando para a previsão a partir das 15 horas de hoje, domingo, permitam-me dar aqui um foco especial à região que promete ter mais chuvas hoje. Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 15 horas, chuvas no Agreste do Rio Grande do Norte, região de Santa Cruz, já próximo de Curras Novas. Chuva na região central do Rio Grande do Norte, desde o litoral até Jucurutu, no Seridó, próximo a Jucurutu. Pegando a sul. Na Paraíba, muita chuva no litoral. Todo o litoral da Paraíba com chuvas, às 3 da tarde de hoje. O Brejo, a região do Brejo, chegando a Campina Grande. Pernambuco, praticamente todo o Agreste e alguma chuva no litoral. 16 horas. Muita umidade entrando na Paraíba, olha só. Passando em Campina Grande. Todo o Brejo começando a chegar no sertão. E o Rio Grande do Norte, muita chuva na região ali da barragem de Açul, a maior barragem do Rio Grande do Norte. Algumas chuvas entrando também no Pernambuco. 5 da tarde, olha só que maravilha. Sertão do Rio Grande do Norte, região central, Agreste. Sertão da Paraíba começa a receber. No Brejo, no litoral. E alguma chuva no Pernambuco. 18 horas, 6 da noite. Atenção seu, Ademir, lá em Acari. Chuva na seu roçada de milho, se Deus quiser. Andil de Bulhões, chuva na barragem, no açude de Acari, Gargalheiras. Chuvas em Caicó, em praticamente todo o Ceridão. Chuvas de Mossoró, no parto do Oeste, região central, Açul, região litoral. Muita chuva. E uma chuva, olha só, muito forte aqui no Brejo, Paraibana. Esse ponto roxo promete muita chuva. Patos já ganha chuva, tendência de chuva indo para o sertão. Chuvas em Recife, um pouco fraca, às 18 horas. 19 horas, 7 da noite, muita chuva em Natal. João Pessoa. Caicó, atenção Caicó, chuvas em Caicó. Previsão de chuvas. Hoje, 7 da noite, muita chuva. Jucorotu, Apodi, Mossoró, Patos na Paraíba, chegando a Pombal. Chuvas também na região central. A fraca um pouco aqui na Paraíba, mas com chuvas. 18 horas, 6 da noite, então. Muita chuva ainda no Ceridó, no Oeste, região central do Rio Grande do Norte. No Brejo, na Paraíba, chuva um pouco mais fraca que na região de Campina Grande. 19 horas, 7 da noite. Muita chuva de Mossoró, Apodi, na Paraíba. 20 horas. Aí, 8 da noite, já a fraca um pouco. Chuvas ainda no Mossoró, entrando para o Ceará. Na região de Serra Negra do Norte. Jardim de Piranhas. Timbaúba dos Batistas, no Rio Grande do Norte. Entrando para Paraíba. Chuvas no litoral da Paraíba também. 9 horas. Diminui bastante as chuvas ainda no litoral da Paraíba. A chuva que sai de Mossoró entrando para o Ceará. Canoa quebrada. Acabou dando um pulo, desculpem. 10 da noite. Muita chuva aqui no litoral, chegando a Paraíba. 11 da noite. Meia-noite. 1 da manhã, já da segunda-feira. 2, 3, 4, 5, 6. 6 da manhã. Chuva próxima a Recife, no litoral do Rio Grande do Norte. Amanhã, já, segunda-feira, 12 de junho. Dedo dos namorados, né? 9, 10, 11, 12. 1 da tarde da segunda-feira, 2 da tarde e 15 horas de amanhã. Reduz bastante a chuva, mas alguma chuva fraquinha no Rio Grande do Norte. Desculpem, em algum momento eu estive mandando para frente e para trás aqui o cursor. Mas dá para entender. Vamos dar uma passada rápida. Então, voltando para hoje, 15 horas, 3 da tarde. Uma evolução, vamos ver se é a evolução. Então, amanhã. Então, 15 horas, chuvas no Rio Grande do Norte e Paraíba. 4 da tarde, 5 da tarde, muita chuva. 6, 6 da noite de hoje, domingo. 7 da noite, 8 da noite, 9, 10. Então, até 10 horas, chuvas no Rio Grande do Norte, Paraíba e um pouquinho em Pernambuco. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, nos ajudem. Você quer mandar um vídeo da sua região, você pode entrar no nosso canal. Deixa eu verificar aqui rapidinho. E aqui você entra no canal Chuvas Nordeste. Aqui na região de Sobres, você tem o nosso WhatsApp. Forte abraço. Confirmando aqui, melhorou a imagem. Você vem no canal Chuvas Nordeste. Quando vai em Sobres, nós temos o WhatsApp aqui. Vou aproximar um pouco a câmera. Se você tiver vídeo de chuvas na sua região, nos envia aí no WhatsApp. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.